Ituano dominou, Zé Carlos vai bater, bateu, é gol! Gol, gol, gol! Gol do Ituano! Galo, fúbio negro também, forte, valente e audaz. Na marca de 31 minutos passados, segundo tempo, na descida do time do Ituano, o Persson dominou e rolou na entrada da área, penetrou como quis o Zé Carlos e bateu na saída do Pedro Rocha, mandou lá dentro, empata o jogo! Empata o jogo, Zé Carlos, camisa 9, ponte preta 1, Ituano também 1 e o detalhe do gol vai ser o Fladimir Catarino. Uma jogada que começou lá no campo de defesa, com o Jefferson Paulino, passou para o Mikeias, rolou para o Persson, que achou entre os zagueiros o Zé Carlos. Tinha um buraco, um espaço ali entre o Castro e o Luiz Aquinho, onde estava o Zé Carlos. Dominou e tocou na saída do goleiro Pedro Rocha. Não pôde fazer nada, o goleirão nem se lance. Zé Carlos empata 1 a 1. Obrigado.